Oi Usou a linha pensando sem limitações Estou tão despertado nascendo em outra realidade Onde poderão esquecer os velhos rencores Onde haverá muito tempo para madurar E assim será Já os naufragios não são irmãos cotidianos Já a fatiga não chega a mudar a minha expressão Tantos frases não são a moneda corrente E assim tão consciente me quedo a salvo com você E assim será E assim será E assim será E assim será En o profundo de meu alma deseo o sol ciego Puedo sentirme tranquilo cargando mi ser E assim será E assim será E assim será Uh, 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 uh Um, uh, 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 uh Cruzo a linha pensando sem limitações Busco cruzando uma nova maneira de andar Cruzo essa linha esperando por os novos soles Onde tendrei muito tempo para madurar E assim será E assim será Em lo profundo de mi alma deseo el sosiego Puedo sentirme tranquilo cargando mi ser Sueño los sueños que todos queremos presentes Tengo um caminho de encontros para renascer Eio 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 E assim será E assim será E assim será Que 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 será Eio E assim será Que será Que será Que será Que será Eio E assim será Que será Que será Que será Se agarrar